Vou começar já falando sobre essas idas e vindas dos manifestos que aconteceram essa semana. A Febraban anunciou que iria fazer um manifesto aí chamado a Praça dos Três Poderes, justamente para pedir uma harmonia entre os três poderes. E isso acabou sendo... a Fiesp assumiu a vontade de divulgar esse manifesto e em cima da hora acabou desistindo. Os motivos ainda não ficaram bem claros, mas um deles seria o fato de Banco do Brasil e também a Caixa Econômica Federal ameaçarem sair ali da Febraban, que era uma das 200 instituições signatárias deste manifesto. Então eu vou começar lá com o Rodrigo Constantino. Rodrigo, tudo bem? É a primeira vez que a gente se fala por aqui, tudo bem? Tudo bom, Gabriel. Boa tarde, seja bem-vindo. Legal. Rodrigo, vamos começar então falando sobre essa tempestade aí que nem chegou a acontecer, mas as coisas já foram acalmadas. O que que deu de tantas indas e vindas nesse manifesto e que acabou sendo tudo... todo mundo saindo, aparentemente, amiguinho no final da semana? Pois é, né? O manifesto em si não tinha nada de mais. Se você for interpretar que está pedindo paz, apaziguamento, por que que o governo ou os presidentes dos bancos estatais se colocariam contra? Na prática, a gente sabe que esse tipo de mensagem tem um endereço certo, que faz coro a uma certa narrativa predominante na imprensa, que é culpar, responsabilizar o presidente Bolsonaro pelo clima de tensão. E isso é que eu acho que esses presidentes de entidade não aceitaram e não consideram justo. De fato, quem está observando mais atentamente os acontecimentos sabe que nós temos aí um grau de ingerência, de ativismo judicial sem precedentes, que tem quase que inviabilizado muitas decisões do próprio governo, do próprio presidente, além de arbítrio, de prisões, de perseguição mesmo a aliados do presidente. Então, isso é visto da seguinte forma. Se você pede paz com esse teor, o que você está dizendo na prática é que o presidente deveria se subjulgar a um poder supremo, a um poder que não está respeitando as quatro linhas da Constituição, como o presidente gosta de dizer. Então, isso não é paz, isso é derrota. Isso seria realmente a direita que tem, pela primeira vez, um representante, ainda que a direita brigue entre si, que tenha gente que abandonou o barco no meio do caminho, a verdade é que é o primeiro presidente associado à direita desde a redemocratização do Brasil. E isso, o que muitos estão interpretando é que o sistema, o establishment, assim chamado, não está aceitando essa participação de diferente espectro político e ideológico. Então, que tipo de paz nós desejamos? A frase que o próprio presidente tem repetido, se quer paz, prepare-se para a guerra, é uma compreensão de muitos conservadores de que o preço da paz não pode ser você simplesmente entregar suas liberdades e a sua autonomia, a sua independência de bandeja. Isso não é... é uma paz ao custo da escravidão. Isso não é aceitável. Então, acho que foi isso que pegou na nota. Houve ali, realmente, nos bastidores, problemas, ameaça de saída dos bancos estatais, os sindicatos também reagiram e agora chegou-se aí, como você colocou, Gabriel, a um meio termo. Mas ficou a imagem de que a Febraban, de certa forma, junto com a Fiesp, está bancando uma certa narrativa que retira qualquer responsabilidade do problema institucional no Brasil do Supremo e joga nas entrelinhas só para o presidente. E isso não é real. Isso não é correto. Ô, Bruna, passo a palavra para você. Primeiramente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Ô, Bruna, a Febraban acabou divulgando um comunicado ontem, falando que apoia o teor ali do manifesto, né? Mas que está se desvinculando da Fiesp nesse sentido, porque a Fiesp acabou adiando a divulgação do manifesto e não informou ali os 200, mais de 200 signatários. As coisas ficaram meio que por isso mesmo, já que Banco do Brasil e Caixa Econômica, a Febraban não cumpriu o que eles queriam, mas mesmo assim eles desistiram, demoveram ali da ideia de sair da instituição. É, o que aconteceu é que a Febraban, ela voltou atrás, né? Quanto a colocar o selinho dela ali nessa carta da Fiesp, que não foi publicada porque notou-se muito claramente, muito rapidamente o engodo, como o Constantino descreveu muito bem, né? Era aquela história de pedir paz de maneira seletiva. Não, o problema é o presidente quando o que a gente vê é um conflito cuja responsabilidade está dividida. Eu dividiria da seguinte maneira, né? E qualquer observador privilegiado que observa todo dia, que está ali todo dia percebendo o que está acontecendo, a gente tem três problemas. A gente tem um Supremo Tribunal Federal avançando no poder que não é de sua competência, que é o do Legislativo. A gente tem o Legislativo sendo omisso e não protegendo o poder que é o seu. Então, o Legislativo erra. E o Executivo, a partir do momento em que ele depende do Legislativo para avançar, porque é o governo, ele depende do Legislativo para que as reformas avancem, o Executivo fica de mão amarrada diante da interferência de um poder sobre outro e da omissão desse poder e se defender disso. É isso que acontece. E, de repente, quando surge uma cartinha dizendo ai, paz, vamos todos ficar em paz, você fala, como assim, paz? A gente está no momento de se defender o direito de cada um desses poderes. Então, você tem que proteger os próprios limites. Não é correto você pedir paz, essa paz artificial entre os poderes. O correto é você dizer, o Legislativo acorda, deixe de ser omisso e recupere ai a função que te compete e para que o Executivo não acabe ficando nessa situação de estar de mão amarrada, sendo que a gente tem aí uma série de pautas para andar, e essas pautas são absolutamente necessárias de serem, no mínimo, discutidas em Congresso, senão não existe governo, ou seja, senão o Executivo fica anulado. Então, na verdade, a carta, ela não tem nenhum fundamento sólido. Ela é muito... ela paira no ar, ela é completamente descolada do que acontece no Brasil hoje. Então, pegou muito mal, né? Agora, o que eu andei lendo aí em algumas notas é que não foi algo muito bom para a Caixa e Banco do Brasil, porque, na verdade, o que se está dizendo, pelo menos por parte da oposição ter repetido isso, é que foi uma derrota aí do governo, porque os sindicatos, né, é que teriam sugerido essa conciliação. Não, a gente não põe o nominho ali da Febraban, mas vocês ficam aqui, vocês continuam na Febraban e a gente não põe o carimbinho. E, no final das contas, né, esse poder da Caixa e do Banco do Brasil de se retirarem da entidade, eles acabaram voltando atrás e, como você disse, Gabriel, muito bem, ficou por isso mesmo, tá? Então, esse eu acho que é o quadro geral, né? E, nesse sentido, enfim, o que a gente teve de interessante essa semana foram as respostas a essa cartinha sem fundamento da Fiesp, porque a gente teve um manifesto ali de Minas Gerais, a gente teve ontem um manifesto assinado por várias entidades da imprensa, inclusive a Gazeta do Povo, Hélio Beltrão, uma série de empresários e pessoas, assim, que defendem a liberdade, por quê? Porque defendem liberdade e propriedade porque sabem que não pode existir liberdade sem propriedade, então são pessoas que sabem a diferença de direita e esquerda e que não vão cair nesse tipo de engodo, que entendem o problema que está acontecendo no Brasil e a resposta publicada ontem por essas várias entidades e pessoas para dizer realmente o que está acontecendo no Brasil, ela realmente é digna de ser lida, porque ela traz ali uma bela descrição, que foi a reportagem que a gente viu no começo do 3 em 1, né? Comecei no 3 em 1, essa reportagem era justamente sobre esse documento que foi assinado ontem aí em resposta a essa palhaçada do começo da semana. Serrão, agora sim, boa tarde. Boa tarde. Serrão, vou ler aqui as aspas do presidente do Banco do Brasil, Falso de Andrade Ribeiro. Ele diz, esse comunicado é uma saída honrosa para os dois lados, fruto de discussões respeitosas entre as partes e da busca constante pelo diálogo existente entre os membros da FEBRABAN. Já o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, não se manifestou. Essa declaração é para inglês ver? Saudações, Gabriel, meus amigos, meus amados haters. É pior do que para inglês ver, é para fazer a gente de idiota. Esse tipo de declaração serve para nada. Nós, agora no Brasil, temos que agir com pragmatismo. Governar é a arte de discernir aquilo que é útil. A governança, ela tem que ser pragmática, objetiva, focada em resultado concreto. E o que estamos assistindo hoje no Brasil, lamentavelmente, é uma guerra de narrativas que parece não ter fim. Isso é o ponto que mais assusta nessa guerra de todos contra todos os poderes. Nós temos um presidente da República que, mal ou bem, sob todas as críticas, ele tenta apresentar um projeto de reformas do modelo estatal, cleptocrático, que a sociedade brasileira não aguenta mais. Tem aí a reação imediata de um Congresso que reluta em aprovar essas mudanças. E, acima de tudo e de todos, ilegitimamente, um poder supremo que tenta governar sobre os demais, quando o papel do que seria a balança da justiça seria cuidar do equilíbrio dessa desavença entre os poderes, sendo resolvida de maneira equilibrada, com base na lei, na ordem e na legalidade. Só que não é isso que estamos vendo. Estamos vendo exatamente um poder supremo que extrapola as suas funções originárias, o que deveria ser um órgão constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, se arvorou de xerife da nação. Então, eles tentam resolver tudo na base da canetada jurídica, ou seja, da judicialização da política ou da politicagem. A que isso nos leva? Nos leva, exatamente, ao agravamento desse conflito entre os poderes. E, no meio dessa brincadeira, eles vêm falar em paz. Paz? Paz pra quê? Que paz é essa? É a paz na base da pancada? É a paz na base da caneta nervosa que decide contra os interesses da nação? Que atenta contra a liberdade? Que diz respeito e atropela a inconstitucionalidade? Que ataca os direitos fundamentais, inclusive dos cidadãos? Então, espera aí, tem que rever esse modelo. Esse modelo está totalmente equivocado. É hora. 7 de setembro chega num bom momento, porque a população sai às ruas exatamente para ignorar a palhaçada que é dita em vários manifestos e demonstrar, na prática, que o povo quer, sim, paz. Mas uma paz objetiva, focada em resultados que levem as reformas e as mudanças ao respeito à lei, à ordem, à institucionalidade e à legalidade. Ninguém está indo para a rua, ao contrário do que alguns idiotas e canalhas afirmam, defender golpe. Ninguém quer golpe no Brasil. Quem está aplicando golpe é exatamente aqueles que estão aplicando que não respeitam a institucionalidade. Então, é hora de restabelecer o equilíbrio e o povo na rua vai dar aquele sustinho básico nos donos do poder. É o que a gente espera para que a gente possa restabelecer, sim, o equilíbrio da governança no país. Serrão, a gente ainda vai falar sobre 7 de setembro, mas ainda continuamos aqui nesse embate de Febraban e bancos e no meio desse embrólio teve a figura do Paulo Skaff. Bruna, o Paulo Skaff saiu com a fama um pouquinho manchada porque ele foi, voltou e a gente não sabe que posição que ele acabou parando no meio dessa discussão toda, né? A gente sabe qual é a posição do Skaff. Skaff não é conservador. Ele não é uma liderança reconhecida pela direita. Ele é uma liderança com aliança com quem governa São Paulo há muito tempo, que é o Tucanato. Então, ele é alguém que tem uma mentalidade muito semelhante aí à do PSDB, o pessoal que está aqui controlando São Paulo há muito tempo, né? Nesse sentido, foi interessantíssimo ter acontecido esse manifesto porque o Skaff era alguém que tinha aí um apoio velado possível para se candidatar, de repente, ao governo de São Paulo com o apoio do presidente Bolsonaro ano que vem. E eu acho que, assim, nesse movimento, a gente percebe que talvez, né, esse apoio, se ele quiser ter, talvez ele vai ter que se posicionar um pouquinho mais porque ele sempre foi alguém visto como opção menos pior pela mesma base que apoia o presidente Bolsonaro. Agora, depois desse episódio, talvez ele deixe de ser visto como menos pior e seja visto como mais um aliado aí dos tucanos, que acabam surgindo como grandes adversários do Bolsonaro na medida que eles querem recuperar o voto da direita, que gostem eles ou não, pelo visto, foi perdido para sempre. Serrão, a palavra é sua. Não teve ganhador nessa história toda, mas o Paulo Skaff foi o único perdedor ou teve mais gente que saiu perdendo desse embrólio? Não, em princípio, o Paulo Skaff sai como grande perdedor pela característica dúbia com que ele faz política. Ele está conseguindo, mais uma vez, desagradar a gregos e baianos. Ele não consegue demonstrar uma linha de coerência e fidelidade partidária. Ele está de olho no Senado dela. Ele quer ser senador por São Paulo. Já tentou ser governador, já tentou ser tudo politicamente, mas sempre faz os arranjos incorretos. Parecia que ele era aliado do presidente Bolsonaro, de repente ele se voltou abruptamente contra Bolsonaro e agora ninguém sabe o que ele é. Ele parece, sim, aquele boneco do posto de gasolina que tem o ar inflado. Enquanto o ar está inflando, ele permanece em pé. Quando acaba o ar, ele desmorona. E é mais uma forma, é mais um exemplo de como não se deve fazer política. Repito, precisamos ter firmeza, clareza e objetividade no que se quer politicamente no Brasil. E vários políticos estão se desmoralizando e se inviabilizando exatamente porque não fazem política. Fazem armações mal feitas nos bastidores que, no fim das contas, se voltam contra eles próprios. E trago o Constantino de novo aqui para a conversa, justamente para falar do Paulo Skaff, presidente da Fiesp, que deixa a Fiesp agora nesse segundo semestre. Como é que ficou a imagem dele, Constantino? É exatamente o ponto do Serrão e da Bruna, né, Gabriel? Que é o seguinte, a direita, que tem mais fundamento ideológico, mais substância, que defende valores e princípios, ela é um movimento muito incipiente na política nacional. Então, houve ali um fenômeno de muita gente oportunista surfando na onda bolsonarista, né, que também já é um movimento por si só, um fenômeno mais difuso, misturava muita coisa, né? Tem muita gente dentro do fenômeno bolsonarista que sequer entende exatamente a trajetória e os valores conservadores mesmo. Mas, pelo menos, tem um apego maior a esses princípios. Enquanto que se juntaram a eles, né, oportunistas. Muitos foram ficando no caminho, o MBL, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, esses já tucanaram. Uma figura como o Paulo Schaaf é conhecida na política. Ele toca lá a Fiesp, a Fiesp é um grupo de interesses, né, ícone do nosso capitalismo de Estado. O Brasil tem muitos problemas, o tal custo Brasil, em vez de endereçá-los, que dá muito trabalho, como a gente vê, né, no Congresso, eles preferem sempre os atalhos, né, subsídio do Banco do BNDES, barreiras protecionistas para dificultar concorrentes e por aí vai. Então, o Brasil precisa de um movimento conservador mais sólido, né? Agora, o que acontece? É um dilema, é um impasse. Os conservadores genuínos eleitos não conseguem governar sozinhos. Óbvio, é uma bancada muito incipiente, muito tímida. Então, precisa se aliar aos fisiológicos. Isso é do jogo da política. Qualquer alternativa é romantismo. Agora, esse tipo de aliança é aquela aliança, né, que você faz sabendo que não há amor verdadeiro, e sim interesses que podem mudar ao sabor do vento, né? Então, é disso que se trata. Acho que ninguém tem a ilusão de achar que o Paulo Schaaf entende as demandas e apoia a pauta conservadora no nosso Brasil, né? Eu acho que qualquer um que acreditasse nisso mereceria um prêmio de ingenuidade ímpar. Então, vamos lá. Então, vamos lá.